Mateus, no Evangelho de hoje, narra que Jesus dirigiu-se para sua terra natal. Lá ensinava na sinagoga e causava muita admiração. Os seus conterrâneos diziam, de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria e seus primos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas primas não moram conosco? E Mateus acrescenta que eles ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse, um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E conclui Mateus a narração afirmando, e Jesus não fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. É muito atual o que aconteceu com Jesus na sua terra natal. A não sensibilidade a Jesus e a sua não acolhida por parte dos seus compatriotas repetem-se em nosso meio, quando não somos sensíveis e não acolhemos os que são próximos de nós. A ação de Deus passa pelos simples, pelos pequeninos, pelos próximos. Com a bênção do Deus misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E ação de Deus misericordioso, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém.